Nascido no Brasil, Maninho encontra-se a viver em Portugal há vários anos, onde se afirmou, apesar da sua juventude, como um dos melhores guitarristas do nosso país, quando mesmo com artistas como a Marisa, Heber Marques ou Bárbara Bandeira. Ainda no contexto de pandemia e depois de uns anos apenas como músico, Maninho, longe de imaginar o que estava para acontecer, experimenta cantar alguns temas. O resultado foi tão bom que em poucos dias juntou-se com compositores, e produtores, em estúdio para começar a trabalhar nos seus primeiros temas. E o sucesso chegou. Maninho, obrigado por estar aqui connosco na nossa comunidade, através da Camões TV, vamos fazer uma pequena viagem até ao Canadá, através do nosso canal. Obrigado por estares aqui. Vamos começar por perguntar, porquê Maninho? Porquê Maninho? Então, eu na altura entrei para Os Dama em 2016, e tratava toda a gente na banda por Maninho, então eles apelidaram-me o Maninho, e ficou a partir daí. Tu divides dois países, é fácil juntar os dois países nas tuas influências musicais e nas tuas letras? Claro que sim, eu nunca esqueci as minhas origens, eu nasci no Brasil, mas já vivo em Portugal há cerca de 21 anos, e o Brasil sempre esteve presente na minha musicalidade, e foi muito fácil gerir e juntar isso. A pandemia trouxe coisas muito mais para os vossos artistas e para o mundo, mas também trouxe uma regulação, tu finalmente numa carreira a solo. É verdade, é uma coisa que eu nunca tive a ambição de fazer, mas simplesmente aconteceu, sem um porquê. Eu decidi ir brincar e ir para o estúdio e gravar umas coisas e correu muito bem, felizmente. Estavas à espera do teu hit, pode tentar ser um êxito e um hit de verão? Não estava à espera, nunca se está à espera, simplesmente fazemos a nossa arte, entregamos ao público e isso não eles decidem. E eu não podia estar mais grato. Mas ficaste surpreendido? Sem dúvida que sim. Há muitos anos que partilhavas os palcos com outros artistas, de certeza que torceste uma bagagem e uma experiência enorme. Claro que sim, mas é totalmente diferente ser o foco das atenções e estar no background. É totalmente distinto e ainda me estou a habituar, mas acho que está a correr bem, portanto é vestir a camisola e seguir em frente. Tu partilhaste e foste músico de artistas como os Dama, como a Marisa, a Bárbara Bandeira. Partilha aí alguma coisa que seja marcante para ti. É assim, eu continuo com a Marisa e com a Bárbara Bandeira já agora e eu sempre quis viajar e tocar, viajar pelo mundo e felizmente com a Marisa tenho essa experiência e não podia estar mais grato e é uma experiência inacreditável tocar nas salas mais bonitas do mundo e cheias de gente sempre. Isso é louvável. Entretanto, já tem aí um single novo a rolar, queres falar um pouquinho do novo single? Sim, tudo ou nada é um tema de amor, não tem nada a ver com o que pode tentar, marca um tema de festa e eu sempre tento trazer boa vibe na minha música e é tudo ou nada um tema de amor com um balanço, assim, um sunset, aquele tema de fim de tarde na praia. Sim, nós podemos ver esse fim de tarde na praia nos teus vídeos. Sim, 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 exatamente. Os planos para agora, para o futuro, andar em turnê com os novos temas, como é que vai ser? Já tenho muitas datas, felizmente, tenho cerca de 30 datas marcadas, entre elas tenho no dia 15 de agosto o Sol da Caparica, tenho dia 23 de agosto o Festival do Crato e vou andar aí pelo país a fazer a digressão e pelo mundo com a Marisa também. Eu não conheço o Canadá ainda, mas vou lá em Outubro com a Marisa e espero conhecer um bocadinho da cultura e vivenciar o que o país tem para oferecer. Obrigado, Maninho, e boa sorte para a tua carreira. Muito obrigado, igualmente. Foi uma honra estar aqui. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho